Nelsi Estrada, a talentosa modelo e atleta wellness venezuelana, é uma figura que transcende os limites da beleza e da saúde. Com sua determinação, ela se tornou uma fonte constante de inspiração e motivação para pessoas em todo o mundo, por meio de seus treinos e estilo de vida saudável. Desde jovem, a venezuelana tinha um amor profundo pela atividade física e cuidados com a saúde. Esse entusiasmo logo a levou a abraçar o mundo do fitness e a se tornar uma atleta de bem-estar respeitada. Ela não apenas mantém sua própria forma física excepcional, como também compartilha seu conhecimento e experiência com seus seguidores em suas redes. O que é verdadeiramente inspirador é seu compromisso genuíno em promover uma vida saudável e positiva. Seus treinos são desafiadores, mas ela os torna acessíveis, encorajando as pessoas a começarem sua própria jornada de bem-estar, independente de seu nível de aptidão atual. Ela compartilha dicas de alimentação saudável e estratégias para gerenciar aquele estresse do dia a dia, criando um equilíbrio para seus seguidores. Sua dedicação à saúde, física e mental toca o coração e a mente de pessoas de todas as idades e origens, mostrando que, independentemente de onde você esteja, é possível transformar sua vida para melhor, com determinação e esforço. Deixe sua opinião nos comentários sobre essa venezuelana maravilhosa, se inscreva no canal e deixe o seu joinha.